Beleza, mano, vambora, como é louco? Ahm... Nosso lado, velho, eu tô jogando bastante de Ibana ultimamente, mano. Tá gostosinho, eu não vou jogar de quê, velho? Que é legal também, jogar divertido, jogar de quê? Pati, por que você não joga muito BF1? Se eu não gosto, eu gosto, Underlane. Mas... O BF, ele é muito legal. Ele é um jogo muito bom mesmo, e eu gosto que eu me sinto na guerra. Ele é uma parada muito louca. A parada que o BF traz são poucos jogos que não trazem. Porém, eu acho que competitivamente, principalmente na hora de produzir conteúdo, ele é muito complexo, sabe? Porque, tipo assim... É impossível, não é impossível, mas... É muito difícil um cara, sozinho, pegar no BF e virar um jogo, sabe? Tipo, você pode fazer diferença... Assim, dá, ok, pontuação. Mas ele é muito mais baseado em teamwork. E... E o Rainbow, né? Aliás, isso vai mudar, porque o BF1 tá vindo com o modo incursões lá, que vai ser um X1, né? É um X1, ó, 5X5. E aí, eu acho que vai ficar uma parada muito mais clara pra gente do que tá acontecendo, tá ligado? Então... Acho que talvez você assista o BF, né? E jogue e tal. Muito mais pra fazer parte de um conjunto, né? E quando vocês assistem o BF, vocês estão atindo... Tem caveira, hein, querido, se eu lhe ver. 5 segundos pra inserção. Vocês estão me escutando? Só pra eu saber. Ah, tá. Tão, tão. Beleza, obrigado, mano. E aí, mano, o BF é essa parada mais... Em cima. Ah, eu vi a cabecinha. Ah, garoto! Então é isso, tá ligado? E quando você assiste o BF, você vê uma pessoa na guerra, sabe? Tipo, que é muito da hora. Eu acho que essa é realmente a ideia do BF. E é muito louco. Eu acho isso muito foda. Mas, eu gosto do Rainbow porque a gente vê o conjunto, sabe? Então, tipo assim, mano, é 5x5. Eu já matei um. O cara vacilou. Agora é 5x4, parça. O meu time tá na vantagem de um, tá ligado? Os caras armaram a defesa deles. Então, assim. Eu gosto muito... Dessa parada... Ser tão... Eu não sei a palavra certa, mas sei lá. É que eu... A palavra competitiva não é a palavra certa pra usar. Não nessa situação, pelo menos, sabe? Não é isso que eu quero falar. Eu acho que... Também não é mais emocionante que BF, velho. Eu fico suado jogando BF, mano. Acho maravilhoso. Ah... Um segundinho, mano. Eu acho que tá no banheiro, velho. Também cabe... Boa. 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 Boa time. Uma atenção aliada bem-sucedida. Meu Deus... Olha o... Puta que... O cara já vem com essa pinadora com um kill aí. Ai, ai. Então, mano, a parada é essa Primeiro do BF, o One BF Acho um jogo muito foda Mas eu acho que o Rainbow A gente vê muito mais uma situação, tá ligado? E lá no BF tem tanta coisa acontecendo Em tanto lugar, eu acho muito foda Realmente, a ideia dos caras, eles passam isso muito bem Mas Essa emoção do 5x5 Do 1x3, sabe? Não sei se eu gostei, mas tudo bem Então, é isso, tá ligado? Proteja as bombas Mas agora Que ele tá fazendo muita live Na maioria das vezes tá sendo Ele troco o Cauê, então, sobre isso Até bom, porque eu tô gravando isso aqui também Então deve ir pro YouTube também e tal Não, não, não existe tempo, guys Pra... Eu tô tentando, na verdade, arrumar as coisas, né? E minha semana hoje Ela é muito mais fundamentada em produção de conteúdo e tal E aí Eu tô usando muito trecho de live Como vídeo, né? Então eu pego e coloco lá e tal A partir da não sei o que Os melhores momentos Eu estou... Eu estou... Um processo de mudança Você não vai ficar anunciando muita mudança Ah, vamos mudar Vamos inovar, não sei o que Porque eu acho que muitas coisas Às vezes fogem do planejado, sabe? Peraí Prática a ponto Puta, que música chata, hein, mano? Eu não lembro de ter essa música aqui, não Não banha, não banha Não fica assim, não é tão grave Repondo o novo carregado Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Eles se descobriram Preparando agulhas Desça comigo Granada! O Ninho de Belézias Aposto! 15 segundos O tempo encerra em 10 segundos Ainda resta um agente inimigo vivo Faltam 5 segundos Caralho, moleque Eu não vi ninguém nesse round, velho Que coisa horrorosa Então, mano Disse que eu vou estar distraído Então eu estou tentando Inovar meu conteúdo Fazendo as lives e tudo mais Tem cara hoje Que vive Pelo YouTube Então o cara respira o YouTube O cara come YouTube O cara O cara, sabe? O cara é tipo YouTube His life, sabe? Então é uma parada Meio maluca assim Tem cara Que vive De live Então o cara vive stream O cara vive não sei o que Mano, eu a real É que eu não Hoje eu estou muito feliz na Twitch Eu gosto muito Das streams Mas eu vivo hoje De games, mano Meu negócio é videogame Vocês conhecem a Dara? Que Dara? Vamos deixar a piada, vai Precisamos encontrar a bomba Então, eu vivo de videogame Mano, meu negócio é jogar videogame Meu negócio é Sabe? Essa é a minha pegada, mano Não tem outra Outra parada O meu negócio é jogar videogame Ah, Pacif E o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, brother É que eu produzo conteúdo Baseado naquilo que eu estou jogando Naquilo que eu estou convivendo Naquilo que, sabe? Que está rolando E muitas vezes O tempo não colabora Para eu jogar videogame E produzir conteúdo para tudo Eu preciso, às vezes, muito mais jogar videogame Que necessariamente produzir conteúdo Tipo, eu não posto qualquer partida no meu canal É... Eu não posto Eu não posto, mano Por mais, tipo assim Ah, mas Pacif tem fulano Que faz não sei o que Mano, todo o meu trabalho é muito pensado É... Eu tenho horário para postar os negócios Eu coloco as thumbs do Junior Para ficar bonito Então, assim, mano O máximo de cuidado De tempo que eu tenho Para dedicar ao videogame É o que eu faço Tá ligado? E tornar isso viável Não é das paradas mais fáceis E ao mesmo tempo Eu quero estar sempre produzindo conteúdo Sabe? Eu quero estar sempre jogando Rainbow Eu quero estar sempre jogando vários FPS Eu quero estar sempre fazendo essas paradas Então, por isso até que o mundo Ah, Pacif, mas por que você não tenta virar prova? Como é que eu não tenho habilidade para virar pro player? Mas... Mas mesmo que eu tivesse Eu não conseguiria, guys Porque... Não é... Hoje eu vivo por videogame, tá ligado? Essa é a parada Para ter o máximo de conteúdo possível Para ter o máximo de relevância Para estar nos eventos Para fazer os testes e tal Então, ao mesmo tempo Que é uma parada que eu amo E que, puta Eu trabalho 18 horas por dia Todos... Ah! Vai me interrogar Vai me interrogar Vai me interrogar A caveira me interrogou Tá só faltando Ela tá aqui em cima de mim Interrogou Puta, todo mundo marcado Mano, essa caveira pode virar o jogo sozinha, véi Tá ali, ó Em cima do corpo do Chimboquinha Cara, que caveira insuportável, véi Trabalha comigo, ovo Faz hacks, pinta o cabelo Capitaliza tudo e ganha dinheiro Então, é... É complicado, mano Eu não acho que nem os caras Eu acho... Eu, de fato, eu acho que é um conteúdo merda se fazer Mas... Mas... Mas eu acho que a pessoa para fazer aquilo Ela tem que estar realmente dedicada a fazer aquilo Tá ligado? O que você vai fazer para ganhar sua view Para ganhar seu dinheiro Para ganhar suas paradas Então... Não acho que a gente tem que julgar tanto, assim Tá ligado? Também não acho que o maluco tem que bater no peito E falar, tipo, como se fosse o melhor e mais incrível Cara do mundo Porque ele tá fazendo tudo para ganhar dinheiro, tá ligado? Então, na real O que eu entendo como meu trabalho Como minha profissão E como a parada que eu amo fazer E que eu quero fazer para a vida inteira É fazer o que eu gosto Do melhor jeito possível, tá ligado? Então, tipo... É... Já tentei fazer reacts É muito tranquilo de fazer É muito fácil É muito gostoso de produzir o conteúdo A partir do que a pessoa está assistindo Mano, da hora, tá ligado? Porque você não vai fazer um negócio Que é legal E que dá dinheiro, tá ligado? Mas hoje Eu prefiro dedicar o meu tempo A melhorar no videogame A aprender um negócio novo A testar um jogo diferente A tentar gravar um vídeo E tal E... E... Consequentemente Disfazer a minha vida, tá ligado? Tipo... Não acho que é errado O maluco fazer... Fazer react Tipo... Fazer react Pra dar o cabelo E capitalizar tudo Ahm... Não acho isso errado Tá ligado? Mas não é o jeito Que eu gosto de fazer as coisas Não é o jeito que eu gosto De me imaginar a vida inteira Até porque é um negócio Que eu gostaria muito de fazer Pela vida inteira Não é que você está envolvido No mercado de games A vida inteira Então, pra isso Eu entendo que eu preciso Trabalhar da melhor maneira Possível com os games E... E é isso que eu... Que eu levo em consideração Tá ligado? Então, enquanto eu tiver, mano Produzindo um conteúdo Que eu gosto E, mano É um trampo do caralho Tá ligado? Eu sei que, pô É fácil Porque, em teoria Eu estou jogando videogame O dia inteiro Mas, mano É uma profissão Que grande parte dos meus amigos Não gosta mais de jogar videogame, velho Não gosta O cara vive de jogar videogame Mas você vai falar Que a cara Nossa, não aguento mais Jogar videogame Mas você vai falar Caralho Não faz sentido Então, eu ainda sinto muito prazer Ainda é meu entretenimento Das horas de descanso Então, que nem Esses dias Meu cunhado veio aqui pra casa E a gente ficou Mano, seis horas Sem parar Jogando cuphead Não gravei Não fiz nada, mano Foi minha diversão Foi meu horário de descontração Então, a parada Eu foco muito Tá ligado? Em produzir um bagulho Em produzir um bagulho Amando o que eu tô fazendo E ao mesmo tempo Em conseguir Conseguir manter isso Como minha fonte De vida, né E pra manter isso Minha fonte de vida Você tem que ficar de olho No YouTube Você tem que ficar de olho Em tendência Você tem que estar streamando Eu tenho que estar em reunião Tenho que ter patrocínio Seja de equipamento Ou seja de Sabe? Tipo, você tem que estar O tempo inteiro Fazendo essa movimentação Mano Não é fácil Mas graças a Deus Tá tudo dando muito certo Hoje eu sou muito feliz Tá ligado? Então Tá pegado assim E é isso, mano Na real Vou ser muito honesto com vocês Eu não faço nem ideia Do por que eu tô fazendo isso Depois eu vou ver Se eu assisto o meu O meu vídeo E entendo Do que eu tava falando Na real Eu não faço nem ideia Ô Bernardo3838 Valeu pelo sub Querido Dois meses já Meu parceiro Rumo a pratinha Três meses Ganha bad de prata Vira pratice Cara, eu acho Que eles queimaram Mas não queimou não Eu me enrolei no botão Mano Eu queria agachar E ir pra trás Ah, mano Que vacilo Olha eu ali Olha eu Ai, meu Deus Eu comecei a trocar os botão Puta, que vacilo Que emocionantes Hum Tomei na jabiraca Ó, mano É o último Do time dos caras E mais um Dá uma segurada Não põe a cara não Não tinha Valk, né Preciso de Valk Nesse spot, né Quem apoia a vela live Do Patife sem camisa Vocês podem ficar sem camisa Eu não posso Eu tô gordo É uma merda É verdade, né No meio desse amor Pela profissão Também tem a saúde Tem vida social Tem família Tem N coisas Que é o que deixa A nossa vida mais curta ainda Né, manos Então, por exemplo Eu fui, almocei Panza Aí eu ia streamar Aí eu cheguei Tá plantando Escada tem Tá plantando Da trás da van Caralho Foi o time inteiro Ó, um caiu na trap Relaxa Boa Viva a trap da Frost, mano Inesperadíssima Ô, Drizzi Vamos jogar Fala aí Ganhamos Ah, Drizzi Para de falar besteira Ô, qual é, Drizzi Vamos jogar um rainbowzinho Aí de show Vamos brilhar E aí De Griffin